É uma situação bastante séria no nosso município, pois há uma irresponsabilidade daqueles que são cuidadores desses animais, que acabam abandonando-os e legando essa responsabilidade para outros que não o têm. Olha, nós acho que é errado, né cara? Eu acho que tem que cuidar de qualquer tipo de animal. Pode ser cachorro, cavalo, gato, o que for. Olha, eu acho assim que é muito errado, né? Então não cria os bichos, né? Se é para abandonar os bichos, andar aí os coitadinhos sofrendo na rua, eu acho muito errado isso aí. Eu acho um caos, eu acho que devia de cuidar. Pegou, tem que cuidar. Eu até junto, sobro de comida e dou, que na frente de casa é bastante, né? Cobro muito também do Poder Executivo essa responsabilidade, mas a gente sabe que não seria especificamente do Poder Executivo, embora ele tenha que providenciar ações para trazer bem-estar a esses animais, né? Obrigado. 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 Obrigado.